e fala aí rapaziadinha do canal aqui é o file trap finalmente eu voltei em postar vídeo no horário certo tava foda não sei o que aconteceu nesse final de ano nesse virado de ano na verdade que eu me embolei tudo para gravar vídeo fiquei meio sem tempo tá ligado mas eu agora tô fazendo de tudo para postar vídeo de toda semana que eu fazia antes e é isso aí bom no vídeo de hoje eu vou tá ensinando um tutorialzinho simples básica é o tutorial é simples mas o método não é nem de como colocar drum kits no seu bem de pés para quem não sabe que é drum kit é tipo umas baterias extras que você baixa sabe que você por exemplo você quer um kick diferenciado a rede diferenciado e você pega e importa por bem de pé e usa esse instrumento diferenciado né o instrumento que não tem no aplicativo então sem mais enrolação bora lá para o tutorial já vai deixando o seu like embaixo se inscrevendo no canal é de primeiro que cê tá só que vai vir tutorial de qualidade e então bora lá para o bem de pés bom rapaziada aqui no bem de pés que a gente vai usar vai ser uma funçãozinha né uma funçãozinha que tem nele que é o sempre para quem não conhece o sempre é meio que uma opçãozinha onde você pode importar áudios de fora áudios que você tem lá no seu celular para dentro do bem de pé para quem não sabe o bem de pés ele é online no aplicativo online por isso que ele pode ser leve então quando você importa alguma coisa ele não vai tipo ficar só no aplicativo ele vai ter que ficar guardado no servidor então por isso essa opção é paga você tem que pagar para ter se eu não me engano até um tempo que eu comprei tava 4 reais por 50 amostras de sempre então você pode colocar tipo 50 loops diferente 50 drum kits cada instrumento diferente então né se você tiver a condição de pagar você paga e que infelizmente não tem uma opção craqueado então único jeito é pagando mas até que para ti em quatro reais quatro reais vale a pena daí aqui no bem de pés você vem clica nesse mais aqui no canto para adicionar o instrumento né você vê que tem sempre esse sempre é o a opção que eu falei para vocês você clica nela aqui você pode importar ou até mesmo gravar sei lá você pode fazer o que você quiser se você quiser botar um loop uma sempre como eu já mostrei alguns vídeos atrás você importa um instrumento então eu vim aqui clica nesses três pontinhos e importar aqui eu vou vir bem aqui eu baixei um pack leve eu vou deixar alguns vídeos de download de pack eu não posso simplesmente pegar o pé que o do kit colocar para download né porque esse pé que foi feito por outra pessoa pode dar problema de copyright então não vou fazer isso mas eu vou estar deixando alguns vídeos onde tem alguns peques que já sei lá já usei eu já vi né vocês vão lá no vídeo e baixa então eu vou vim aqui aqui tem vários vários instrumentos tem hero 8 um snare tem kick e open hatch tudo quanto é instrumento você pode escolher então por exemplo eu vou escolher um kick e sei lá vou pegar esse aqui então ok aí pronto já escolhi esse kick ele vai ficar bater na cia porque ele tá em loop né mas é daí ele tem o meu kick então vou só clicar aqui em salvar salvar como kick aqui embaixo daí você pode até fazendo pronto daí você tem um kick importado né agora sei lá vamos adicionar um hi-hat sei lá adicionar um novo aqui só trocar o instrumento sempre bem três pontinho portar aqui já tem um hi-hat né hi-hat bem bravo só salvo aqui sei lá adicionar um snare aqui só trocar o instrumento e aí simbler é bem aleatório tô pegando qualquer um o que até um semelhante que já tem aqui no próprio 10 mas vou salvar ele sei lá montar uma bateria aqui e esse rapaziada é simples e uma coisa fácil depois que você já tiver adicionado um instrumento e não quiser ficar gastando suas simples adicionando de novo e de novo quando você for adicionar se vem aqui mais sempre sempre você clica nos três pontinhos e vai ver que tem outra opção importar de minhas amostras aqui embaixo você só clica aqui e aqui vai ter algumas que você já importou então você não vai precisar importar de novo gastar seu tempo e se eu não me engano até estou sempre são você só vem importa o seu arquivo de novo que tipo tem alguns que eu já importei antes igual mesmo própria marca d'água já tá importada para cá então só clico aqui vamos supor lá que vai estar tendo o kit que você escolher vai estar aqui vou escolher errado aqui então claro que o seu outro kit vai estar aqui não uma marca d'água né só vai escolher colocando e já vai ficando salvo no próprio aplicativo não vai precisar você ficar importando direto o fai é um trem no beat o meu marca d'água já está importado então eu preciso ficar importando toda vez que eu vou fazer beat e é isso aí rapaziada esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado um vídeo em que eu resolvi trazer porque tem sei lá muitas pessoas que até que importar um grupo já tá enjoado quer fazer algo diferente do que já tem no próprio bem de pés então resolvi trazer esse vídeo para você espero que vocês tenham gostado espero ter ajudado vocês ou um de vídeo vocês é isso aí se você curtiu já deixa seu like se inscreva no canal se não for inscrito sei que tem muitas pessoas que assistem o vídeo não são inscritos então se inscreve aí mano vamos chegar uns aos 15.000 recentemente já pegamos 14 né então vamos pegar os 15 agora esse rapaziada vocês são foda aí é nós falou falou